Muito bem, eu quero cumprimentar a todos da imprensa e dizer agora na nossa declaração que foi com muita satisfação que presidi, juntamente com o vice-presidente da Nigéria, Namad Sambo, a primeira sessão do mecanismo de diálogo estratégico entre o Brasil e Nigéria. O sólido relacionamento entre Brasil e Nigéria está ancorado em antigos laços culturais e interesses muito atuais e muito concretos. Quero registrar que a formulação deste documento, deste diálogo estratégico entre o Brasil e a Nigéria derivou de uma viagem feita pela presidente Dilma Rousseff àquele país, quando se estabeleceu esta comissão de alto nível, presidido pelo lado nigeriano pelo senhor vice-presidente Sambo e pelo lado brasileiro por mim. Nas reuniões, no diálogo que tivemos, ficou muito claro que nós já temos muitos atos assinados e muito trabalho feito na relação Brasil-Nigéria. O que este encontro proporcionou foi exatamente a formalização e a institucionalização destas relações muito prósperas, como disse, que já temos entre o Brasil e a Nigéria. Nigéria é o principal parceiro comercial do Brasil no continente africano. Basta dizer que entre 2004 e 2012, as trocas entre os dois países elevaram-se de 4 bilhões para mais de 9 bilhões de dólares. E as recentes estatísticas nigerianas, referentes ao segundo trimestre de 2013, indicam que o Brasil é o primeiro destino das exportações da Nigéria. Basta ressaltar que praticamente 50% do nosso petróleo deriva das importações que fazemos da Nigéria. E a Nigéria, ficou muito claro na reunião de hoje, oferece ao Brasil oportunidade a várias empresas brasileiras de infraestrutura, energia, que lá queiram fazer as suas aplicações e os seus trabalhos. Aliás, não é sem razão que nesta semana o Rio de Janeiro está sediando o quarto Nigéria Brasil Business Forum, o quarto fórum Brasil-Nigéria para negócios, evento que naturalmente visa a facilitar o diálogo entre empresários de ambos os países. As missões brasileiras que têm ido à Nigéria têm produzido os melhores frutos e de igual maneira as missões nigerianas que vêm para cá para tratar da área da energia, do petróleo, da área da agricultura e no particular para conhecer bem o nosso sistema da agricultura familiar, têm produzido, reitero, os melhores resultados. Nós temos mantido, portanto, uma profícua colaboração com a Nigéria nas mais variadas áreas. E hoje ficou muito clara com a participação dos vários ministros, a intensificação destas relações nas áreas, por exemplo, defesa e segurança. As manifestações do ministro Zé Eduardo Cardoso, do ministro Celso Amorim foram muito expressivas nesse sentido. também nós tivemos a oportunidade de realizar discussão em torno de nove eixos temáticos, que são na verdade os grupos de trabalho que foram hoje constituídos. São eles, agricultura, segurança alimentar e desenvolvimento rural, comércio e investimentos, energia, mineração, defesa, cultura. São temas também os temas jurídicos e consulares e o tema da infraestrutura. Nós devemos dizer, e eu digo à imprensa brasileira, à imprensa nigeriana e à vossa excelência, senhor vice-presidente, que nós, pelo lado brasileiro, eu e os ministros nacionais que participaram desse encontro. Ficamos satisfeitíssimos com a formalização desta relação que já é próspera, mas que será ainda mais produtiva a partir desta reunião. Eu gostaria de expressar do lado nigeriano, a profunda gratidão do lado nigeriano pela realização desse evento. Esse evento tem sido uma das principais áreas nas quais a Nigéria espera atingir objetivos, promovendo os vínculos entre o Brasil e a Nigéria. Ainda esta manhã, tivemos a oportunidade de concluir e estabelecer esse fundamento num solo muito firme, de forma que as áreas das quais tratamos, que incluem as questões de desenvolvimento agrícola, de olho na segurança alimentar, olhamos para a necessidade de cooperação entre empreendedores brasileiros e nigerianos na área de comércio e desenvolvimento e também a necessidade de cooperar na área de defesa. Há muito que a Nigéria pode ganhar do Brasil na área da indústria. O Brasil, então, conquistou a excelência na defesa e podemos, então, tratar das questões que afetam países em desenvolvimento como a Nigéria, com base na experiência brasileira e concordamos, então, estabelecer parcerias nessa direção. Na área de petróleo, especificamente, petróleo e gás, um memorando já foi assinado, entre a empresa brasileira Petrobras e a INMPC, na área de colaboração, de modo que possamos continuar melhorando com base nessa relação já existante. Então, é com alegria que eu ressalto que concordamos em implementar o acordo assinado em 2009 em relação a serviços aéreos, porque para, então, fortalecer esse relacionamento é necessário haver relações pessoa a pessoa e a importância de termos serviços aéreos estabelecidos entre ambos os países. E, então, concordamos de que em breve veremos a implementação e solicitamos especialmente que isso possa começar antes da Copa do Mundo, de forma a permitir que os nigerianos estejam presentes nos jogos. Então, essa é uma oportunidade para convidar os empresários brasileiros e nigerianos para usarem essa oportunidade para melhorarem essa relação de forma que tenhamos investimentos entre nossos dois países. E também quero aqui anunciar que a Nigéria deu aprovação para, então, a realização da Expo 2020 em São Paulo. E a questão dos serviços consulares entre a Nigéria e o Brasil, que desejam interagir entre nossos países. Então, eu gostaria de agradecer de forma muito especial ao vice-presidente por dirigir essa reunião. e temos grande expectativa de podermos testemunhar que isso que nós aqui concordamos, que nós aqui acordamos, que nós possamos, então, continuar esse trabalho entre nossos ministérios, entre ambas as portas, de forma a implementar e realizar o que acordamos hoje. E espero, então, poder recebê-lo em breve na Nigéria. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.